Este sábado, 31 de julho, foi publicada uma nova norma sancionada pelo governador de Minas, aprovada em plenário no dia 12 de julho, que acrescenta à Lei nº 22.231, de 2016, que dispõe sobre os maus tratos contra os animais no Estado, a seguinte previsão em seu artigo 2º-A. Os responsáveis por estabelecimentos de atendimento veterinário ficam obrigados a notificar à Polícia Civil de Minas Gerais os casos em que forem constatados indícios de maus tratos contra o animal. Esta notificação terá que conter o nome e o endereço da pessoa que estiver acompanhando o animal no momento do atendimento, bem como um relatório do atendimento prestado, incluindo a espécie, a raça, as características físicas do animal e a descrição de sua situação de saúde no momento do atendimento. O descumprimento por parte dos estabelecimentos veterinários sujeitará o infrator a sanções previstas na mesma lei. Outra norma também sancionada neste sábado se refere à proteção animal. A Lei nº 23.863, de 30 de julho de 2021, acrescenta norma à Lei nº 21.970, de 2016, que dispõe sobre a proteção, identificação e controle populacional de cães e gatos. O texto aprovado regulamenta a garantia de disponibilização de alimento e água para os animais de rua pelos cidadãos em espaços públicos em todo o Estado. A nova norma assegura a qualquer pessoa o direito de fornecer nos espaços públicos, na forma e quantidades adequadas ao bem-estar, alimento e água aos animais de rua, inclusive aos cães e gatos comunitários. Ainda segundo o texto da lei, impedir alguém de fornecer a água e a comida será configurado crime de maus-tratos contra os animais. Ainda segundo o texto da lei, impedir alguém de fornecer a água e 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 a água.